Eu deixo para a menina Uma promessa de amores, duas fontes de alegria E no céu as três marias Ah, eu deixo para a menina Tenho potes de surpresas Tenho caixas de belezas Um baú de miudezas E um vidro de botão Pode ser que quando cresça Tudo então desapareça Mas só peço que não esqueça Da varinha de condão Eu deixo para a menina Filho de pai tão formoso O cavalo mais fogoso Carrossel, roda gigante Sonhos meus de purpurina Eu deixo para a menina Uma promessa de amores, duas fontes de alegria E no céu as três marias Ah, eu deixo para a menina Pode ser que quando cresça Tudo então desapareça Mas só peço que não esqueça Na varinha de condão Eu deixo para a menina Eu deixo para a menina Filho de pai tão formoso O cavalo mais fogoso Carrossel, roda gigante Sonhos meus de purpurina Ah, eu deixo para a menina Uma promessa de amores, duas fontes de alegria E no céu as três marias Ah, eu deixo para a menina Ah, eu deixo para a menina Ah, eu deixo para a menina Ah, eu deixo para a menina